Por que é que eu tenho que ficar no teto? Caraca, The Rock é com cabelo, véi. Samuel é o c******o. O cara tá em todas, véi. Mano, não acertou um tiro, véi. Caraca, tem muita gente famosa nesse filme. Desgraça. Oxi. Esses caras não são amigos, véi. Quer dizer, colega de trabalho. Eu vou tomar um café. O cara tá jogando paciência, mano. Caraca, mano. Foi pra polícia jogar paciência. Como vencer uma briga de argumentos. Caramba, tá no escritório, pô. Meu Deus do céu. Tá... Parece aquele clipe da Miley Cyrus. Caraca, que esquema da hora, mano. Pô, mano, imagina uma missão assim no GTA, cara. Eu sou um pavão e vocês têm que me deixar voar. O Mark Wahlberg, véi, surtado, é muito bom, véi. Os caras sem proteção nenhuma, mano. O The Rock tá achando que é uma pedra, né, véi? Como é que... Oxi. Mano. Não. Que merda foi essa, cara? Eu tô incrédulo ainda, mano. Não tô entendendo nada. Caraca, vai beijar o pescoço do cara. Eu não preciso que você me defenda, tá bom? Esses dois formam uma bela dupla, véi. O Will Ferrell é aquele idiotão. E o Mark Wahlberg é o popular, véi. O que foi? Foi isso aqui. E tá bem no seu pescoço. O que você tá fazendo? Era pra eles serem amigos, véi. Não tem ninguém vendo isso? Ele tá com uma arma aportada pra mim. Caraca, ninguém tá vendo? Grande, estremulando pelo estômago. Aquele formigamento nas bolas. Formigamento nas bolas. Caraca, ele... Meu Deus, passou por cima do corpo. Puta merda. Pô, os caras meteram o The Rock por 10 minutos no filme. É sério isso? Uma arma de madeira. Saiu uma arma de pau. Ixi. Isso doeu, cara. O cara segura uma arma de pau, mano. Oi, Douglas. Como vai sua esposa? Ela morreu. Ah, mas que ótimo. Eu estarei lá em exatamente dois minutos. Como é que é? Tenho o direito de ficar calado. Qualquer coisa que fizeram de certo poderá ser usada... Qual é a próxima parte? Como uma boia flutuante. Como uma boia flutuante. Nos chamar de irmãos Brisa Fresca, porque agora tá tudo fresquinho, né? Nossa. Certo? Deve ser difícil ter esse cara como parceiro, velho. Ele disse, não deixem esse pessoal me levar. Quando você ouve cascos, você pensa em cavalos, não zebras. Ou burros, ou cervos. Eles têm cascos. Mano, que diálogo são esses, cara? Eu usei o Adobe Premiere. Eu gosto de editar nos fins de semana. Eu cortei três minutos dos bons companheiros. Como é que é? O passion é atualmente o presidente do... Mano, é muita informação, velho. Oi, rapazes. O jantar tá pronto. Oi. Que voz de gasosa. Nossa. Oi. Não, é a esposa dele não, né? Tão difícil. Ufa. Nossa, não. Tá de... Calma. Vem cá, amor. É. Como que esse cara... Agora não. Tá bom. Você é mesmo mulher do arco? Ele contratou ela, mano. Você tá maravilhosa desse jeito. Imagina, você vai na casa do seu amigo e chama a esposa dele de maravilhosa. E de repente o Allen deu entrada na emergência com hemorroida. Eu nem preciso dizer que me apaixonei na hora. Como é que é? Os três dias seguintes, no motel La Quinta... Fazendo o que, gente? O Terry atirou no Jeter. Cala a boca, Allen. Isso não tem nada a ver. Cara, manda ele calar a boca na própria casa, velho. Terry, obrigado. Meu irmão, olha essa mulher, cara. Aí eu mostro os meus pontos e digo assim... Estão te esperando quando voltar pra casa. Que isso, cara. Obrigada por ter vindo. Que... Calma aí, cara. Timis Royce Campbell, responda. Esse cara tá... Pô, mano, é assim que se faz, né, bicho? Não na frente do cara. O cara já foi no pescocinho ali, velho. Acho que ele não me ouviu. Tchau, Terry. Tchau, Sheila. Tem intimidade assim? Só com a namorada dos meus amigos, velho. Nossa. O plástico vai ajudar muito. Que isso, cara? Que mulher é essa? Como é que esse cara namora só modelo? Vem comigo. Rapaz, essa mulher parece que tá sedenta, mano. Sabia, mano. Eu sou mais forte do que... O cara é fracote. Tá quinto com a minha mulher. Que isso, velho? Ele quer... Eu acho que ele quer ficar vendo, mano, de dentro do armário. Minha mulher é bonita, mas ela não é sexy. Que? É a mais sexy de todas. Bom, era o que parecia, né? Mas... Que que é isso? Quem sai sem... E é... Acelera. Acelera. Ele gosta de ver, mano. Certeza. Ele é aqueles caras que gostam de ver a mulher com o outro, mano. Você disse que tinha terminado. Olha, vamos manter a nossa relação no profissional, tá? Quer ver que a namorada dele é mó baranga, velho? Nossa senhora, mano. Que potranca. Que potência, quer dizer. Se tivesse comigo, não ia precisar ficar nesse clube de strip rebolando por uns trocos. Clube de strip? Agora, se me der licença, eu vou dançar. Peraí que você acha que eu não sei fazer isso, não, é? Hum? Oxê. O cara tem talento, mano. E homossexualismo, hein, Tony? Da onde saiu isso? Tá me matando por dentro. E você não olha pra mim, não. Quer perder seu tempo com esse traficante viciado em... Ele não aprova o seu comportamento. Traficante, mano. Como é que ele chegou nessa conclusão? Ela tá querendo fazer umas aulas no centro de aprendizagem. Chama-se arte do centro rural. Sabe, não está no nosso orçamento. Peraí, mano. É só olhar pra ela e me dá vontade de rir. Eu também. Ah, mano. Aí já é mancado. Que bonito. Como ele sai andando no cinema quando alguma coisa explode atrás deles? Tem que estar mais longe, né, pô? Vocês estavam de frente também, né? Não tem explosões da minha casa com minha esposa simples. Esposa simples? Posso fornecer transporte? Isso, isso. Isso, isso. Caramba, Alan. Você era um cafetão. O quê? Só tava tentando ajudar uma amiga. Como é que ele não percebia, velho? Que cara burro, mano. Algumas amigas da Brenda também quiseram participar. Ah, tá se vestindo até como um cafetão. E ele era cafetão de puta ainda, mano. Eu só não quero perder o controle de novo. Só isso. Não esquenta. Eu protejo você. A história triste do cara era de quando ele era um cafetão, mano. Caraca, ficou mó deprê. Duas águas russas, por favor. Sem limão e só pepino. Água com pepino? O único vazamento de gás aqui é o que tá saindo da tua boca. Graças a Deus que ninguém se machucou. Não faz nem sentido, velho. Tinha que falar da boca dele. Quem sabe para me desculpar, eu posso oferecer a vocês meus ingressos na primeira fila para o jogo do Nix. Opa. Resolvido, mano. Se fosse eu, eu esquecia tudo e só aproveitava o jogo. Caraca, na primeira fila. Eu tô achando tudo muito estranho. Parece um suborno. Mas é suborno. Foi sub... O gente nem pensou. Vamos nessa. Não, espera terminar pelo menos. Eu sou casado. Caraca, ela falou me liga, velho. Pega o número, pelo menos. Cadê sua arma? Ó, cara. Tá feio. O cara é um ninja, mano. Nossa, o Mark Wahlberg caiu diretaço, velho. Eles vão ser despachados, velho. Eu não acredito. Pegaram meus sapatos de novo, cara. Eles pegam sempre os sapatos. Diria como vai a família? Vem, Luiz. Obrigado por perguntar. Meu filho é bissexual. Que maravilha. Que informação relevante nesse momento. Ele continuou com essa arma de p***, velho. Você sabe onde é seu lugar? É em cima de mim, num motel. Caraca, esse cara é mega romântico, velho. A postura dessa mulher é impecável, velho. Eu tô grávida. De quem essa criança? Quem foi o homem que fez isso? As garotas do Gator usam os melhores preservativos. Que isso, cara? Ele tá desconfiando dela, mano. Caraca. Que f***, mano. Como é que fizeram isso? Manequim Challenge. O cara atirou no meio do barra, velho. Meu Deus do céu, mano. É, quase um CBB não case. Versão Pocket. Ele deve saber alguma coisa. É, Wesley. Gente, pega uma caminhonete com um acolchoado atrás, velho. Bota ali embaixo. Quando ele for pular, vai cair no conforto. Escuta. Todo mundo sabe que você é um safado. E ninguém fica pra você, seu miserável. Boa, mano. Vê se me deixa em paz. Eita, a separação dos grandes amigos, velho. Pelo menos ele tá se divertindo, né, cara? Eu gosto de trabalhar no trânsito. É legal. O quê? Vai de sacanagem. Esse cara é um maricas, velho. O cara chamado Felipe, que consegue mijar seis metros de distância. Seis metros? Um caso que vale toda uma carreira. E é esse. É o caso pra resolver todos os casos, mano. Não quero ser sentimental. Mas talvez sejam vocês. Ah, meu Deus. Eles só são os outros caras, mano. Mudo de transferência de capitais. Eles não vão matar dois policiais aí, né? Nós temos todo o direito de agir. Mas não é de matar dois policiais. Ah, tá. Os papéis vão ser distrações? Pelo amor de Deus. O começo do filme foi mentiroso. Mas essa parte aqui tá de sacanagem, mano. O filme decaiu muito depois que o The Roche e o Samuel Jackson morreram. Pô, se eles estivessem no filme até agora, ia ser muito f***, né? Imagina se eles são os vilões e fingiram a morte. Como que ia fingir a morte? Os caras pularam de 25 metros de altura, velho. Racharam a cara no chão. Que isso, mano? Nossa, tá com a potranca. Ele mordeu a mão do cara, mano. Vai, conta tudo e com detalhes. Acho que o melhor jeito de contar uma história é começando pelo fim. É. Brevemente e depois voltar para o início. Só conta o final mesmo. E eu daria a cada um 10 milhões de dólares. Dar um é um suborno. Caraca, eu aceito agora, mano. Eu preciso acertar as coisas com a Sheila. Sheila? Mas cuidar. Ou a Sheila meu sábio? Dá um oi pra Sheila por mim? Tudo bem. A Sheila disse que não sabe o que aconteceu e quer você de volta. Ela também disse... Sim? Que quer você em cima dela, segurando seu cabelo e... Meu Deus. ...tanto nela como cavalo. Diga a sua filha que eu... Quero... E disse que... É filha de... Ele também disse que quer um olhando nos olhos do outro sem piscar enquanto dança. Agora, quando fazemos isso... E depois... Ah, eu não gosto de fazer isso porque vocês dizem coisas muito pessoais. Tá bom. É... É meio complicado, né, cara? Ela disse que o ama e quer segurar sua mão e tomar chá com você. Ah, menos mal. Não foi tudo o que ela disse. Ah! Qual é? Ela disse que quer desligar todos os relógios e telefones e fazer uma maratona sexual de três dias. Oh, agora melhorou. Ela quer andar torta por terem pesado que nem loucos. Isso é adorável. Que isso, cara. Chega, mano. Chega. Pelo amor de Deus. Ela não tem mais idade pra isso. Meu Deus. Ela fez a... Vai fazer a véia falar, mano. O que ela disse agora? Ah. Ela disse que amou você. Ainda bem. Peraí, a mãe dela disse isso? Vamos fazer o estilo do vovô? Estilo vovozinho? Como é que é isso, velho? Will Ferrell sempre pega uma mulher gasosa em todos os filmes dele? É o Adam Senna brasileiro, velho. Ah, escuta. É só o que está cheirando a vaca de serra. Como é que você sabe o cheiro, cara? As armas. As armas. Entregue as armas. Peraí, você estava deixando as armas com as crianças? Quem quer dar uma volta? Tudo bem, gatinha? Vem. Gatinha? Acerte no helicóptero. Caraca, que mira boa desses gol... Golfistas. Nossa. Coitada da criança ali, mano. O Terry se casou com a Francine. Ele tocou harpa na festa e foi muito bonito. Ele aprendeu a tocar na oitava série para tirar o sarro de uma bichinha que... Claro, mano. Sempre aprende para tirar sarro. O maior mistério é por que esse bando de go***s dá mole para o cara, velho. Do nada ainda. Agora, agora, eu vou... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.